Que muitos jornalistas não gostam do Pablo Marçal não é novidade pra ninguém. E desta vez, os mesmos jornalistas resolveram questionar o Pablo Marçal sobre coisas que estão deixando eles bastante inquietos. Eles disseram tudo, sem papas na língua. E o Pablo Marçal respondeu eles. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu sou o Léo, esse aqui é o pé de pano, que não é engado, nem jumento, nem um cavalo. E juntos vamos dar a nossa opinião isenta e imparcial sobre tudo que acontece no nosso dia a dia. Bom pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui quando a imprensa fez esta pergunta a respeito de cadeiras e outros objetos a mais. O que você acha? Eu tô te falando já. O segundo é facas. A gente vai tirar todas as facas do Brasil? O que você acha? Aí, quando você fala que eu disse pro eleitor idiota, o eleitor que de fato vota em bandido, em canalha, que não presta atenção naquilo que a cidade tá vivendo, a mudança que ela pode fazer. Alguém que tem a capacidade, por exemplo, de votar no agressor, naquele que é assediador sexual, isso é idiota. Votar em uma pessoa que é assediadora sexual, isso é ser idiota. E não dá pra escurrir, né? Todos os idiotas. Eles vão apertar o 13 na urna e confirmar. Eles sabem o que eu tô falando. Então, é só um pouquinho. Então, cadeiras estão voando, facas estão entrando em pessoas. Vamos proibir as cadeiras. Pablo, não existe. É até o público. É tudo legal. E ele também respondeu sobre outras questões mais. É verdade, pé de pano. Vamos dar uma olhada nas outras questões que ele resolveu responder aos jornalistas. É o ano da guarda. Cada 90 dias nós vamos trocar esse ano da guarda. Ele vai acompanhar o progresso da pessoa pra ela não recair, pra ela se sentir amada, pra ela entender que a gente quer que ela mude. Então, se tem 80 mil pessoas, ao invés das homens, nós vamos bancar 80 mil pessoas pra ajudar essa pessoa. Vai ser um par dela até ela sair dessa situação. E vai ser um par dela. E vai ter muitas homens pra crescer para a família. Ó, o maior empregador de gente que saiu da Cracolândia até hoje é bares e restaurantes. Então, como é bares e restaurantes, a gente vai indicar para os bares e restaurantes agora pra cumprir a legislação de São Paulo. E poder ter 30% da merenda escolar vindo de agricultura familiar, a gente tem vaga suficiente pra colocar essas pessoas. Algo mais? Posso ajudar? A diretora de São Paulo agradece. Obrigado. O Pablo Marçal desabafou. Rasgou o verbo e disse tudo o que pensa. Mas e você que assiste esse vídeo? Qual a sua opinião sobre essa resposta que disse o Pablo Marçal a respeito de cadeiras? Deixa sua opinião nos comentários que ela vai saber. Curta, comente, compartilhe esta opinião dele para mais pessoas ficarem sabendo, né? Basicamente, ele disse o seguinte. Pessoas utilizam cadeiras para agredir, né? E nem por isso você vai proibir as cadeiras. Afinal, as pessoas precisam se sentar. Eu mesmo estou aqui sentado nesta cadeira confortável que eles dizem aí que é uma cadeira gamer. Essa cadeira aqui é confortável, pé de pano. Sim, é muito boa. Inclusive, para jogar junto. Então, não tem que proibir as cadeiras, né? Pé de pano. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Acabou.